O Marinho levantou, bola passou por todo mundo, que corre o gol do Corinthians! O meu Paulinho! Badeu no pé, direito no canto esquerdo do Rafael! Cobrança do escanteio dentro da grandeada está o Paulo André, marcado pelo Durval, seguro ali pelo Durval. Passou por todo mundo, caiu para o Danilo, voltou para o Paulinho, virou, olha o gol! O Livaldo André! Segundo jogo que ela vira o domingo, levantamento, feito, olha o gol, toca na prada, ela vai entrar! Gol do Santos! Quem cabeçou foi exatamente o Durval, a bola tinha entrado na cabeçada do Durval. O André bateu para o gol, mas o Durval foi o autor do gol. Terminou o primeiro jogo, dois para a equipe do Corinthians, um para o Santos... ... ... ... ...